Com a cidade e também a região Olá amigo internauta que está aí agora navegando o GCN.net.br Estamos chegando com o GCN News desta terça-feira E o principal destaque do programa de hoje é a votação da comissão processante contra o prefeito Alexandre Ferreira Por 12 votos a 2, os vereadores decidiram abrir o processo A Câmara Municipal viveu um momento histórico hoje Pela primeira vez os vereadores aprovaram a abertura de um processo de cassação contra um prefeito Não sem muita pressão e confusão Foram votados 3 pedidos contra Alexandre, todos aprovados Agora eles darão início a um processo de cassação que é comandado por uma comissão processante O prefeito deve ser notificado do resultado dentro de 5 dias Mais de 200 pessoas compareceram para assistir a votação dos pedidos Com cartazes de fora Alexandre, o público pedia o voto sim, a abertura do processo O líder do governo na Câmara, Luiz Vergara, tentou várias manobras para evitar a votação Primeiro ele apresentou um parecer da comissão de justiça da Câmara Da qual ele e o vereador Donizete da farmácia fazem parte Pedindo o indeferimento do requerimento de comissão processante Feita pelo jornalista Marcelo Bomba Segundo Vergara, mesmo já tendo sido candidato a prefeito da cidade O jornalista não seria eleitor francano O que foi negado pelo presidente da Câmara, Marco Garcia Depois Vergara argumentou que o quórum para aprovação do pedido Seria de dois terços da Câmara e não de maioria simples Como anunciado pelo presidente do Legislativo Novamente, o voto foi vencido Sem outra alternativa, Vergara ainda tentou protelar a sessão Para que a votação dos requerimentos de cassação Ficasse para o período da tarde Mas, de novo, não teve sucesso Iniciada a votação, apenas os vereadores Lair Cinho e Donizete da farmácia Foram contra Durante a votação dos requerimentos, houve duas confusões Que quase acabaram em vias de fato Ambas envolvendo apoiadores de Donizete da farmácia E pessoas a favor da abertura do processo de cassação As confusões foram contidas pela Polícia Militar, que esteve presente Os membros sorteados para integrarem a comissão processante são Daniel Radaeli, como presidente Márcio do Flórida, relator E Cordeiro, terceiro membro Como suplentes, foram sorteados Marcelo Valim, Nirleide Souza e Valéria Marçon Os membros da comissão devem se reunir ainda nesta semana Para definir a notificação do prefeito sobre a abertura do processo e os próximos passos A comissão tem prazo de 90 dias para apresentar um relatório a favor ou contra a cassação O prefeito Alexandre Ferreira, em nota, ele falou a respeito do caso na tarde desta terça-feira Poucas horas depois da votação, que aprovou a abertura de uma comissão processante Para a cassação de seu mandato O prefeito recusou a conceder entrevistas Não quis atender os jornalistas Ele preferiu emitir uma nota pela assessoria de imprensa Em que não comenta as graves acusações que pesam contra ele Durante sete meses, a CEI dos Falsários Cujo relatório final serviu de base aos pedidos de abertura do processo de cassação Aprovados hoje Investigou os contratos assinados por Alexandre E o Instituto Ciência da Vida Para prestação de serviços médicos Nos prontos-socorros da cidade Também apontou inúmeras irregularidades O prefeito também não comentou o fato de vereadores da base governista e de seu próprio partido Terem votado favoráveis à abertura do processo de cassação Na nota, ele se limita apenas a dizer que quer espaço para sua defesa Segundo informações de servidores do gabinete O prefeito recebeu a notícia da aprovação do processo por telefone em seu gabinete Do outro lado da linha estava Edivaldo Costa Seu assessor para assuntos parlamentares Ainda na política, mas vamos falar sobre o caso que terminou em prisão O prefeito da região acabou preso Uma operação surpresa envolvendo promotores do GAECO, do Núcleo de Franca e da Polícia Militar Movimentou as primeiras horas da manhã na cidade de Miguelópolis E outros sete municípios Segundo a Polícia Militar, 120 policiais e a Procuradoria-Geral do Estado Participaram da operação Cartas em Branco Que culminou com a prisão do prefeito Juliano Mendonça Jorge, do PV Acusado de fraude em licitações Juliano foi preso em casa Ele estava escondido na casa de máquinas da piscina O prefeito foi conduzido para a delegacia seccional de Franca Onde prestou o depoimento e seguiu para São Paulo Onde deve depor no Tribunal de Justiça nesta quarta-feira Todos os detalhes da operação, as imagens e também os presos Você confere no gcn.net.br É só se sair daqui do vídeo e clicar nas matérias ao lado Ir até a capa do portal Vamos falar sobre um acidente Hoje na estação, uma árvore caiu Na realidade, um galho dela sobre um carro Com o impacto, o vidro traseiro quebrou E partes do bagageiro foram amassadas O carro estava estacionado na Freire Germano Próximo ao antigo prédio da Mogiana Apesar disso, ninguém ficou ferido E não é a primeira vez que árvores ou galhos caem em Franca, não Há menos de 15 dias, outro acidente parecido deixou uma mulher ferida no centro Essa moça de 30 anos estava na Praça dos Correios Quando o galho de uma das árvores caiu sobre ela Com o impacto, ela sofreu um ferimento na cabeça E assustou populares que passavam pelo local E olha que nem está chovendo, imagina se tivesse Nascia-se árvore caindo por todos os lados A gente fala sobre acidente de trânsito agora A Avenida Jaime Tellini tem se tornado palco de diversos acidentes Na noite de ontem, um casal em uma moto ficou ferido ao ser colhido por um carro Segundo testemunhas, a batida foi no cruzamento da avenida Com a rua Arnaldo Lindolfo Vilela de Andrade Onde Abner, o menino de 12 anos que morreu na semana passada E um estudante de 16 anos foi atropelado A falta de sinalização, aliada ao desrespeito dos motoristas Tem tirado o sono dos moradores e comerciantes Instalados nas proximidades da avenida Jaime Tellini Segundo o tenente Seajo Buranelli, o trecho que foi recentemente recapiado Está recebendo a nova sinalização de solo Na via, o limite máximo de velocidade é de 60 km por hora Em relação à falta de iluminação e um dos lados da avenida A prefeitura informou que se trata de uma área particular E por isso, fica impedida de contratar os serviços juntos à CPFL Outras notícias durante todo o dia no gsn.net.br Para você, um abraço e até amanhã